O dia era de automóveis clássicos, mas começou a bordo de um velhinho cacelheiro atracado na Baía do Seixal. A antiga embarcação, que outrora cruzou o Tejo, é hoje um bar-restaurante e foi o local escolhido pelo Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul para receber os participantes do passeio Ribeirinho. A bordo tomaram o pequeno almoço e ultimaram as inscrições para mais uma jornada de convívio em torno dos clássicos. A poucos metros do Cais da Munda, onde o velhinho cacelheiro é agora embaixador da gastronomia local, foram-se concentrando, desde manhã cedo, cerca de meia dezena de clássicos das mais variadas marcas e idades. A exposição de relíquias despertou a atenção de quem passava na Marginal do Seixal e atraiu dezenas de pessoas que souberam antecipadamente do evento. A manhã soalheira e o tempo ameno convidavam a um passeio à beira-rio. Pouco depois das 10h30, o já tradicional passeio Ribeirinho arrancou em direção à vila de Alcochete após uma passagem pela longa e requalificada Marginal do Seixal. O destino da caravana era a vila Ribeirinha do Samoco, onde a junta de freguesia local esperava os participantes com beberete presidido por um muscatel de honra. Após as despedidas ao autarca do Samoco, afinadas as gargantas e recarregadas as baterias, os velhinhos do asfalto desarparam rumo à cidade do Montijo. A etapa não era pequena e o restaurante já esperava pelos cerca de uma centena de participantes. Com as viaturas a descansar no Parque do Olívio, foi tempo de repasto, convívio e até sorteios. Depois do merecido descanso das velhas viaturas, condutores e copilotos fizeram-se a mais 15 km de estrada em direção à Automobília Ibérica da Moita. Esperava-os um surpreendente e concorrido certame de venda de peças e acessórios para carros, motas e bicicletas antigas. Um verdadeiro paraíso para os amantes e profissionais da reconstrução de viaturas clássicas. Cumprida a última etapa, o Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul fez o balanço do primeiro passeio inscrito no calendário anual do clube. Este passeio, que no nosso calendário é o primeiro passeio do ano, foi muito bem recebido. Tivemos 51 automóveis a participar, fizemos uma volta muito jeitosa. A única, se não, foi que o almoço foi um bocado mais compacto, porque tínhamos combinado que os homens do restaurante, 60 ou 70 pessoas, e apareceram 100 e tal. Portanto, de resto, parece-nos que foi muito agradável. O primeiro passeio que nós fazemos, que é sempre em março, mais ou menos, é um passeio que traz sempre muita gente, porque as pessoas estão ávidas dos passeios dos automóveis antigos. Começa a época, a nossa época começa mais ou menos nesta altura. E então, quanto a mim, acho que pela opinião das pessoas, que foi um passeio bastante agradável. Toda a gente gostou. Quanto aos próximos eventos, o Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul inscreveu no seu plano de atividades de 2011 a Rota do Café Delta, em abril, a Rota dos Sídios, em maio, o Grande Lago, capital do automóvel clássico e antigo, organizado em junho pelo Diário do Sul, e o Rally Cidade de Almada, também em junho. Estas e outras notícias em diariodosul.com.pt